Música Palavra de vida eterna No Evangelho de São Lucas capítulo 21 versículos 29 a 33 Naquele tempo Jesus contou-lhes uma parábola Olhai a figueira e todas as árvores Quando vedes que elas estão dando brotos Logo sabeis que o verão está perto Vós também quando virdes acontecer essas coisas Ficais sabendo que o reino de Deus está perto Em verdade eu vos digo Tudo isso vai acontecer antes que passe esta geração O céu e a terra passarão Mas as minhas palavras não hão de passar Como antecipar os acontecimentos do fim do mundo O fim do mundo acontecerá quando Deus for tudo em todos Ora Se eu me apegar a palavra de Deus Aquilo que o Senhor diz As minhas palavras não hão de passar Se eu me apegar a palavra de Deus Se eu procurar viver o Evangelho Amando a Deus e amando o próximo Sendo fiel à igreja O que acontece? As realidades últimas do final dos tempos Eu as vivo no sentido positivo agora Aqui Então a morte ou o sofrimento As dificuldades Ou mesmo o fim do mundo Não me assustarão Porque eu já estarei antecipando estas últimas coisas Aqui e agora A minha proposta hoje de vivência É que nós tomemos as realidades do reino dos céus E que vivamos aqui nessa terra Com palavras que não sejam apenas palavras humanas Com gestos Com atitudes Com esperanças Que sejam baseadas na palavra de Deus E não apenas Nas nossas certezas humanas Que são efetivamente tão limitadas Queremos pedir essas graças a nosso Senhor No dia de hoje Para viver a sua palavra E talvez a penitência dessa sexta-feira Possa ser justamente Nós nos colocarmos Numa disposição mais forte De vivência da palavra de Jesus É a palavra de vida eterna Música Música Legenda por Sônia Ruberti